Oi galera do canal, essa é o Luiz, agora você briga de irmãs, não é eu e você não Dani, é pior que isso, quem vai ganhar uma placa de rubi primeiro, Felipe Neto ou Lucas Neto, eu gosto dos irmãs, mas o que eu mais gosto é meu, é minha rua, Lucas Neto e você? Lucas Neto que ganha, eu já tenho a placa de rubi, Lucas Neto destruiu a placa de amante de rubi, quero ver sua briga, Felipe Neto e Lucas Neto, tem que ver esse vídeo pra eu ver, quem consegue? Quero essa competição aí, olha, quem vencer, olha, quem vencer sabe o que vai acontecer, você vai ter que respeitar o que venceu, ou outra coisa, você que escolhe, dá aqui no comentário do Lucas Neto, Felipe Neto, porque essa briga aí eu não duvido, o Rony, o Gi, todos do Lucas Neto, sou muito fã, mas agora galera, eu não vou então, mas agora chegou a hora, quero ver, vou enviar esse vídeo, eu quero ver a briga, eu não tô de brincadeira, quem ter isso aí, desejo que eu se quiser aqui nos comentários, pra o Felipe Neto, olha, o Lucas Neto, ele dá aqui no comentário, o que ele vai fazer, pra eu ver, que eu vou estar aqui nos comentários, entendeu? entendeu? Ou na descrição, posso voltar na descrição, então, dê seu like, será que ela vai dar o sininho, pra ver, você gosta de quem? O Lucas Neto, ou mais do Felipe Neto, eu gosto do Lucas, não, eu gosto dos irmãos Neto, ou dos irmãos Neto, você já falou, olha, você gosta do Lucas, ou Felipe, ou os dois, que são os irmãos Neto, deixa aqui nos comentários, eu quero ver, sem comentários, sem notícias, você volta, você fala toda hora a mesma coisa, vai, 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 eu vou falar que é o delíquo que você fez, aí a galera, é a rir, você também fala a melhor questão da hora, não adianta tentar, eu acho que é a briga de Felipe Neto, vai ser calhado contra a gente.